Bora, bora Parece que não passa o facão no pescoço Tá malu Tá malu Liga a moto Mentaliza Z É, não O cara tá parado Ah tá, calma aí que acho que ele acabou de voltar do chá Ah não, tá aqui Tô preparado pra soltar o facão Tá maluco Rapaz, só passa a peixeira Passa a peixeira É Voltou, voltou Bora, bora O anjo foi bom, hein bicho Deu moto pra todo mundo Coisa boa, cê viu É porque só assim, senão, véi, pra conseguir andar é foda É só andar tudo de bike Vai caminho praça aí E como tá Tá começando, então tipo assim Depois cê consegue craftar essas paradas assim Ah, é uma coisa boa lá Foda O que vai dar de zumbi por causa dessas motos Rapaziada Ah, já fica esperto, já chega perto da praça Vai desligando a moto Ah, acho que não vai nem adiantar fazer isso aí Rapaz, quase enfim dentro da amunete Rapaz, tá pesadão aqui Pô, real, hein Na amunete não dá pra poder pegar Munição, cara, que a gente vai precisando É, então Munição por enquanto só na amunete Tem nem há, me diga Mas tem a galera que tá armada aí, pô Passa perto de um zumbi Passa perto de um zumbi Passa perto de um zumbi Quero ver, quero ver Quero ver Tá errado isso aqui, zumbi gordo tem que correr mais devagar Foda de ar aí Ó lá 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 É não? Que porra é essa? Ah, pega Ó uma safada Esses zumbis não morrem não, doente Esses zumbis aqui se adaptam a 300 facãozados de bichos Para a foto aqui, acho que tá bom que nem o anjo Ou dá pra ir mais Vem, vem, vem pra mim Cadê os cara? Cês tão na onde? Ali na frente Ali na frente, ali na frente Na praça Fica na na praça Ó ali agora Nossa senhora, o tanto de zumbi meu irmão Eu tenho medo de vocês, vocês vão ver a maior linha de zumbi Passa peixeira Passa peixeira Fiquei preso aqui no... É, ficou É verdade, pegou pra verdade Essa peixeira tá passando muito rápido, não tá não Vem Tá vindo uma manada aqui É, tem um porra louco que já passou já Que louco Levando Morreu 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 Ó o zumbi Sobe em cima do buzu Qual que é o... Aí passa raspando em geral aqui Passa pela garagem aqui Esperar o anjo Vai Sobe em cima do carro aqui ó O cara já foi já Vamos Caralho Shelby Pra mim não bateu não O bota aqui tá sozinho Tô ouvindo? Tá maluco Vai chegar aqui É eu porra tô falando Entra na rádio 10, tenta chamar analog aí O que é teu passaporte? Passaporte Entra na rádio 10 aí galera Qual passaporte? Passaporte Meu passaporte Zumbi aqui É o nome de cê zumbi pô Pegaram minha moto cara Acho que foi eu tô aqui velho Cê tá sem moto aí? Tô de pé Mas pode ir Cadê o anjo pô? Pega aqui Cadê você? Cadê você? Do lado da praça mano Tô na garagem lá da praça Tô na garagem aqui de pé Garage de cima né? Garage de cima Garage de cima galera Bora bora Vem A rádio É pra gente não pode né? É só rapaziada É lei né? É lei né? Fazer isso Eu tô falando É bugado né? Não pode porra Tá bug, tá bugado Não mas cê É mesmo jeito Cê pode ouvir a pessoa Mas cê não pode falar Mas tá podendo falar Esse é o problema Vou deixar as motos aqui ó Deixa as motos aí Caralho mano Tô tudo perdido aqui Não sei qual que é a garagem De cima ou de baixo Aqui é de baixo Aqui é de baixo É perto da delegacia aqui pô Sabe delegacia? Quem já foi na delegacia? Caralho cês tão na delegacia É isso? É pra cá ou pra cima? É pra cá ou pra cima? Tem lixo aqui ó Achei as motos Por isso que tão aí Na praça Indo pra direção da delegacia tá? Só pra avisar Vi atrás Vi atrás O cara tá chegando Tá chegando de longe Cadê? 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 Do nada passa o gol quadrado Mas dá mó Aqui 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 ó Eu passei Na loja de roupa Na loja de roupa aqui ó Eu passei com um cara hoje mais cedo aqui Tá ligado? E tinha o que aí? Fala aqui A gente vai perder as motos Olha só rapaziada do lugar massa hein Tá massa demais Ixi Ixi Rapaz Parkour rapaziada Rack 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 E aí galera No cantinho aqui ó Presta atenção Sobe Pula no todo verde E anda aqui no cantinho aqui ó Vambora rapaziada Vai pra trás aí cara No cantinho Ixi Isso aí Os caras não vão conseguir entrar aqui não Isso aqui dá pra Isso aqui dá pra Vasculhar Tá ligado? Tô vendo Busca o pessoal lá Cara vai pra direita Tem nada Vai olhando aí ó Vai pra frente Tem coisa pra vasculhar Entrando aí ó Ô rapaziada Onde é que vocês estão? Vai subindo aí ó Sobe vai subindo aqui ó Uma cabaninha Uma bela de uma base aqui cara Vai na primeira da Base grande mesmo hein Ah mas o problema eu acho que é aqui Não adianta se esconder Pode vir um monte de cara aqui né Vamos colocar aí no oficial É... Tem algum anjo com a gente aqui? Tem É... Revive aí o ID41 Valeu Tem mas aqui é... Eu não consigo ver cara Não sei o que tá acontecendo velho Aqui é tipo uma base mesmo só no caso né Ah caí aqui embaixo agora não tem nada Olha... Achei só uma caixa aqui que dá de vasculhar o resto não dá não Tá com um anjo aí que possa me tirar daqui Eu achei uma caixa de médico aqui mas não dá pra lutear não Pô sabe essa pontezinha aqui? Alguém vem aqui... Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Não tem nada não Ah tá... Onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá nesse mapa aqui? Deixa eu ver aqui Olha aqui ó... A gente tá bem aqui ó... Ali ó... Aquele ponto vermelho ó... Ali ó... Ele bem ali ó... A gente tá bem naquele ponto vermelho Bem ali ó... Bem na beiradinha aqui ó... Bem na beira aqui ó... Minha mão de hambúrguer... Pô... Tá vendo a cidade grandona? Tá vendo a cidade aqui ó... Gigante? Sim... A gente tá do lado dela ó... A gente tá no direito... No ponto mais perto aqui ó... No direito dela aqui ó... Isso... Isso aí... Pô... Será que a gente vai procurar as outras aí ó... Porque tem várias ó... Pô... Essa daqui perto do aeroporto aqui grandona... A maior de todas aí que vocês estão vendo aí ó... Aqui embaixo... Aqui embaixo? Parece uma casa grandona aqui... Aqui ó... Aqui ó... Tá vendo no aeroporto? Tem um ponto vermelho solo no aeroporto aqui ó... Gigante né... Mais pra cima aqui ó... Pra esquerda no caso... Tem um ponto vermelho grande... Grande né... Grande... Aham... Calma aí que eu vou salvar o cara... Ô ô ô ô ô... O cara que tá... Preso... Tá bugado... Tem alguma coisa aqui hein cara... Qual que é o ID seu pra... Passar aqui... Deixa pegar o C... Bota fé que vai ser lugar que nem aqui... Nem a gente tá aqui... Mas aqui ó... Tá vendo esse ponto maior preto aqui ó... Esse ponto maior vermelho aqui ó... Aqui pertinho aqui... Hum... Ele é o maior de todos velho... Tá diferente do resto... É dois prédios pô... É bem... Deixa eu ver... É bem aqui assim não é? É bom... Aqui ó... Se você olhar daqui ó... O primeiro ponto aqui no aeroporto tá solo... Esse aqui ó... Esse aqui ó... A esquerda em cima do ponto do aeroporto... Isso... É o segundo né... O segundo é a esquerda... Aí mais pra esquerda ali ó... Tem um maior de todos ó... Que é um monte de prédio... Tá vendo? Aham... Ele pode ter alguma coisa... Sei lá véi... Pode ter alguma coisa melhor ali... Esses pontos vermelhos são o que? Alguém explicou? É player... Cabaré da música... Cabaré... Tá vendo a cidade aqui ó... Tá vendo a cidade? Sim... Rapaziada criando teoria já aqui... Alô... Delegacia perto das motos a gente tá indo... Tá pô... Já tão longe aí... Tá aqui... Faz uma cota já até... Vocês não tão aqui na delegacia? Não... A gente tá... A gente tá indo pra delegacia agora... Já saíram da base né... Daqui de cima do prédio... Uma mota aqui ó... Cê tá falando... Não... Da base do prédio de cima... Já subimos já... Descemos... Tô... Saindo agora daqui... Ó galera... Tem duas motos aqui ó... Cadê? Aqui a gente tá na delegacia... Nossa... Tomei um capote bonito agora... Carai... Pera aí rapaziada... Toma cuidado aí ó... Tem um zumbi aí ó... Cês pegaram o loot lá? Cara... Não... Na verdade a gente tá... Olhando os lugares cara... E aí doutor... Tem umas motos aqui... Mota aqui... Ó o parkour... Ó o parkour... Se liga no parkour... Se liga no parkour... Ah... Tá maluco rapaz... Espere aí rapaziada... Espere aí... Tô chegando aí... Tô chegando aí... Tô saindo aqui da loja de roupa aqui agora... Cadê vocês? Cadê vocês? Tá uma mota aqui sobrando ó... Ó a mota ali atrás sobrando... Tá outro... É eu cara... Espere aí... Mota na praça em geral... Quem é que tá na loja de roupa? Eu... Eu... Falo eu... Tem que ver se os caras vai subir aqui... Vamo parar na praça... Vamo parar na praça... Vamo parar na praça... Vamo parar na praça... Vamo parar na praça geral aí... Morri aqui também... Eu acho que eu vi o C... Calma aí... Nossa tem zumbi... Opa... Deixaram uma chanta pra mim... O cara caiu aqui ó... Olha... Outro detalhe ó... A árvore quebra hein... Quebra... Ó lá ó... O cara caiu lá ó... Dois caras caiu lá ó... Onde, aonde? Ah ali... Lá nas motos lá... Motos verdes... Tô na onde? Acho que foi um só... Aqui! Aqui, aqui, aqui na onde, doido? A véia, player? Essa aqui, essa aqui? Acho que aqui é um player? Isso. É. Vocês estão na onde, rapaziada? Alguém tem. Na praça, na praça. Aqui, na praça. Eu vou dropar água aqui na praça, mano. Vou dropar água aqui na praça. Na praça? Ah, ali, ó. Levanta a outra também, a véia. Tão de zumbi zaiado aqui. Qual que é o da véia? Eu não sei o passaporte da véia, não. Pergunta aí. Qual que é o teu passaporte? Ai, perdão. Nossa, tá mal. Achei que o zumbi não tinha morrido. Qual que é o teu passaporte aí, o... Cara, eu não... Calma aí, deixa eu ver se eu vejo aqui. Tá. Meia, meia. Meia, meia. Algum anjo aí revive o meia, meia? Tá pecado aqui, rapaziada. Sacanagem, hein? Claro que eu era zumbi, rapaz. Agora eu vou testar essa canivete aqui pra ver se ela é boa. Só naquele ponto maior que eu marquei, que a gente tava vendo no mapa lá. Eu tenho que ir lá. Bora lá, bora lá. Tem que girar aqui. O que é o que tá em cima do... Eu não sei o Jack é, não. Quem marcou foi o de terra aqui, ó. O que é que tá em cima do busão? Eu marquei no mapa aqui, ó. Galera, prestei só. Tem alguém em cima do busão. Quem que é? Não é nosso. Não é nosso. É nosso não. Bora aqui, ó. Vambora então, vambora. É pra trás, rapaziada. É pra trás, pra trás, pra cá. Olha só a praça, rapaziada. Como que tá toda destruída. Não dá assim, dá assim. Tá louco. O Paulinho caprichou na cidade, hein, mano. Ok, dá carona aí. O que tá precisando de carona? Vem pra trás, tá, pra trás. Vem mais pra frente aqui, cara. Eu e o Matou. Corre pra cá, corre pra cá. Vem aqui perto da Monation. Fica aí, fica aí, ó. Peraí, peraí. Tá apontando o cara aqui. Vem pra Monation, direção da Monation aqui da praça. Tô aqui, cara. Só segue pra cá. Tá mergulhendo muito zumbi, cara. Vai logo, vai logo. Corre aí. O ato meio tropeçou e caiu de cara. Aí, ó. Aqui, ó. Só pula pro lado de cá. Isso tem três motocas aqui, ó. É isso, rapaz. É o bonde. Tô achando que aquele ponto maior vai dar bom. Eu tô aqui no nosso, não tem nada, pô. Vai dar bom. Peraí. Cadê o cara que sabe onde é que é o negócio do aeroporto? Tô na frente, tô na frente aqui. Tô com um maluquinho de cabelo branco aqui, ó. Ah, ok, ok, ok. Tô com um maluquinho de cabelo branco aqui. 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 Tchau.